Música Prezado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos no Senhor para você, nesta segunda-feira, dia 6 de março, tempo esse que estamos buscando a graça de Deus, vivendo com alegria esse tempo quaresmal, tempo de penitência, a experiência do jejum sagrado, intensificando a nossa vida de oração. Por isso hoje queremos meditar a palavra do Senhor, pedindo a Ele que nos ajude sempre a viver a nossa fé no seguimento de Jesus Cristo, com bastante disposição e coragem. Veremos hoje que a busca da santidade é motivada pela santidade de Deus, e o caminho para ela nos é apresentado pelo próprio Jesus. Tudo que fizeres ao menor dos meus irmãos, a Ele o teremos feito. Portanto, com essa motivação, queremos acolher a mensagem do Evangelho de hoje, que nos convida a meditar o testemunho da fé no seguimento de Jesus Cristo. Evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 25, versículo de 31 ao 46. Então nós somos convidados a meditar esta passagem do Santo Evangelho, que nos convida a meditar sobre o verdadeiro sentido da nossa vida de comunidade, a nossa vida e experiência de fé a partir da vida do Santo Evangelho. Então nós queremos que a graça de Deus sempre toque o nosso coração. No Evangelho de hoje podemos deduzir que o Filho do homem se declara rei e juiz de todas as nações. É a glória devida a seu triunfo sobre a cruz. Pois é Ele o poder de Deus e a sua sabedoria. Cristo, Jesus ressuscitado, vindo com poder e grande glória, assume as funções do verdadeiro Deus. Sua sentença é definitiva, eterna como fogo eterno, preparado pelo Pai para os anjos rebeldes. Ele está rodeado de todos os seus anjos, o qual indica ser superior a eles. Portanto, na graça de Deus nós devemos fazer esta experiência da vivência da Palavra de Deus. Os escolhidos serão os misericordiosos que alcançarão misericórdia, isto é, os que agiram com compaixão, com ternura na presença do Senhor Jesus. O rei, que é ao mesmo tempo juiz, também é o bom pastor, que sabe separar as ovelhas, que sabe trazer a vida, porque está escrito, Quando vier o Filho do homem, na sua majestade, com todos os anjos, o Filho de Deus, ele então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E ele porá as ovelhas à sua direita, mais os cabritos à sua esquerda. Portanto, Jesus é o bom pastor, assim o conhecemos pelas histórias dos evangelistas. O Senhor tem misericórdia, porque o povo de Israel são as ovelhas dele. Mais ninguém cuida delas, com tanto carinho e com tanto amor. Elas são vítimas daquelas pessoas que são como os leões e os lobos. O Senhor mesmo vai guardar as suas ovelhas. Primeiramente, ele as congregará, e depois ele procurará um bom lugar para elas. Ele buscará as perdidas e tornará a trazer as desgarradas. As quebradas ligará, e as enfermas ele fortalecerá. Dar um novo ânimo de fé na vida de cada um de seus filhos. Apesar disso, há um outro grande perigo para as ovelhas. Não só os pastores maus, mas há também outras ovelhas que ameaçam o bem-estar do rebanho. O bom pastor deve interceder, deve buscar, deve cuidar, deve zelar. E ele faz isso com as suas mãos e com o seu cajado. E nos diz com toda a sabedoria. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer. Estava preso e foste me visitar. Portanto, a chave para entrarmos no reino dos céus é, de fato, a vivência do Evangelho de São Mateus, no capítulo 25. Todas as vezes que acolhestes um desses pequeninos, é a mim que estás acolhendo. Por isso, caro amigo, telespectador do nosso programa Toque de Fé, nesse tempo quaresmal, procuremos a graça de Deus, procuremos colocar em prática esta palavra que ouvimos e meditamos em cada Eucaristia. Que as palavras do Santo Evangelho nos ajudem e nos mostrem sempre o caminho por onde nós devemos seguir. Deus nos ajude e nos abençoe. Para você, a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimado amigo, telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos no Senhor para você, nesta terça-feira, dia 7 de março, dentro desse período quaresmal, onde a Igreja nos convida a intensificarmos as práticas religiosas da nossa vida, para fazermos, de fato, uma boa experiência quaresmal. Por isso, na palavra de Deus, nós somos convidados a encontrar essa motivação primeira para a nossa vida. Lembrando sempre que nós somos movidos pela fé, pela esperança da graça de Deus. Veremos hoje que a palavra de Deus e a oração são armas poderosas na vida dos cristãos. São como a chuva que irriga os corações e ajuda as pessoas a reconhecer verdadeiramente a sua filiação divina. O Santo Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 6, versículo de 7 ao 15. E Jesus disse aos seus discípulos, Quando orartes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Quando orartes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. É o que nós vamos ver no Evangelho de hoje, essa orientação básica de Jesus. Portanto, nas nossas orações, muitas vezes dizemos apenas palavras que saem da boca para fora, e não do fundo do nosso coração. Assim sendo, nosso coração, nossos sentimentos e pensamentos estão distantes de Deus. E tudo o que apresentamos a Ele, quer como gratidão, quer como necessidade, diante dessa situação, Jesus nos ensina, de maneira muito singela, a nos dirigirmos ao Pai, ensinando-nos a rezar. Portanto, a oração ensinada por Jesus aos seus discípulos, a oração do Pai Nosso, é, segundo Santo Tomás de Aquino, a mais perfeita das orações. Lembra, não só pedimos tudo, quanto podemos desejar corretamente, mais ainda, segundo a ordem em que convém desejá-lo. De modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas ordena também todos os nossos afetos. Quando nós dizemos, Pai Nosso, logo no início da oração do Senhor, nos é dada uma revelação essencial. Deus, em Seu infinito amor, nos adota como Seus filhos, que nos ensina a rezar, não só por nós mesmos, mas pelos nossos irmãos, por toda a nossa comunidade. Pois nós não falamos, meu Pai, e sim, Pai Nosso, para indicar que somos todos filhos do mesmo Pai que está nos céus. Seguido, nós rezamos, Pai Nosso que estás nos céus. Esta parte nos dá a entender que Deus não está especificamente em um lugar material, mas Ele está além de tudo. Ou seja, nos dá a ideia da transcendência de Deus. Nos dá a ideia da transcendência de Deus. Em seguida, santificado seja o vosso nome. Nesta passagem reconhecemos a santidade de Deus e queremos que todo mundo o trate de maneira santa, como o único que santifica e que é santo por natureza. Para isso, devemos igualmente caminhar no sentido de nossa santificação. Pois Ele mesmo disse, Sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Jesus também nos comunica isto em outra passagem. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E em seguida, nós rezamos na oração do Pai Nosso, pedindo, Venha a nós o vosso reino. Aqui pedimos que o reino de Deus, a volta de Cristo no fim dos tempos, venha mais rápido, pois nesse momento a glória de Jesus se manifestará a todos e os justos verão a face amorosa e carinhosa de Deus. E da mesma forma que esperamos o fim dos tempos, tentamos realizar o reino de Deus, pelo menos parcialmente aqui na Terra. Pois o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. É o que lemos em Romanos capítulo 14, versículo 17. Seguindo esta oração belíssima do Pai Nosso, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nesta passagem reconhecemos a superioridade da vontade divina e desejamos ardentemente que ela seja realizada na nossa vida. É importante ressaltar que devemos fazer este pedido com sinceridade e que realmente desejamos que sua vontade seja realizada em detrimento da nossa, que é falha e nem sempre nos leva para o nosso bem. A vontade de Deus é perfeita, por mais que às vezes não compreendamos. A vontade de Deus é que nos salvemos, por isso nos mandou o seu Filho amado. E quer que nos amemos uns aos outros, quer que amemos a Ele acima de todas as coisas, e que obedeçamos aos seus mandamentos, confiando na vontade divina, e não na nossa encontraremos o verdadeiro sentido da vida e o caminho da verdadeira verdade, que é o próprio Cristo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É mais um pedido que nós fazemos nesta oração. Pedimos aqui com confiança filial o alimento de cada dia. Pedimos que Deus nos dê o mínimo necessário para sobrevivermos dignamente, tanto bens materiais como espirituais. Basta que procuremos o reino de Deus e, como diz Jesus, tudo o mais nos será dado em acréscimo. Disse isso para que não nos preocupamos excessivamente com as coisas deste mundo e com o nosso sustento. Não quer dizer com isso que devamos ser passivos e esperar que tudo caia pronto do céu nas nossas mãos. Mas disse isto com o intuito de nos libertar da inquietação e preocupação. Este pedido também gera um compromisso com nossos irmãos necessitados, pois se queremos que se cumpra também esse pedido de Deus, devemos agir fazendo o bem aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Neste pedido confessamos que somos pecadores e apelamos para a misericórdia divina. Jesus Cristo veio ao mundo e morreu para permitir que nossos pecados fossem verdadeiramente perdoados. Ele nos deu a possibilidade do perdão das nossas inúmeras faltas, mas faz uma exigência que nós também perdoemos aqueles que nos ofendem. É necessária esta reciprocidade. E, finalizando, não nos deixeis cair em tentação. Este sexto pedido está ligado, de certa forma, ao anterior, pois para alcançarmos o perdão dos pecados, devemos nos arrepender e não querer pecar novamente. A misericórdia de Deus não atinge os duros de coração, pois estes não a deixam penetrar. Como nós somos fracos, pedimos a Deus força necessária para não sucumbirmos à escravidão do pecado, como dizia São Paulo. Posso tudo naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E, finalizando a oração do Pai Nosso, nós rezamos, mas livrai-nos do mal. Pedimos a Deus que nos afaste do mal e nos mantenha junto de seu Filho, que o venceu. E, assim, nós encerramos a oração com o Amém, que significa assim seja. Que possamos, estimados amigos, telespectadores do nosso programa Toque de Fé, estarmos com o nosso coração voltado para Deus, experimentando uma vida de oração sincera, verdadeira, na presença do Senhor Jesus, como prática dos exercícios quaresmais. Benção de Deus para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé Saudações, bênçãos no Senhor para você nesta quarta-feira, dia 8 de março Paz e bem, hoje é o Dia Internacional da Mulher Por isso queremos desejar para todas as mulheres muita paz, muita alegria e esperança Parabéns por esse dia que Deus guarde a vida de cada uma de vocês Na alegria do seguimento de Jesus Cristo Veremos que o apelo constante nesta época quaresmal, a conversão Exige mudança de atitudes Cabe nos estar sempre atentos a esse apelo Na confiança de que o Senhor não despreza um coração arrependido Aquele coração que busca sempre a Deus Que está sempre disposto a viver a palavra do Senhor Portanto, nos convida a palavra de Deus a viver a graça do arrependimento Todos os dias de nossa vida Santo Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 11, versículo 29 ao 32 Que diz basicamente assim Quando as multidões se reuniram em grande quantidade Jesus começou a dizer Esta geração é uma geração má Ela busca um sinal Mas nenhum sinal me será dado A não ser o de Jonas Então é o Evangelho de hoje Que nos convida a meditar essa palavra Os sinais de Deus Na nossa vida e na nossa história Portanto, estejamos sempre com o coração aberto Para acolher esta palavra de Jesus Jesus denomina demais As pessoas que pedem o milagre como sinal da aprovação de Deus Afirma que o Filho do Homem É o sinal para as pessoas de hoje Não é um sinal espetacular Que deve levar as pessoas à conversão Mas a adesão ao projeto da nova história Manifestado na palavra de Jesus Cristo Que é o caminho, a verdade e a vida Jesus o maior de todos os enviados de Deus Condenava uma geração Que só acreditava em palavras antigas Geração que como Jonas Só acreditariam em milagres Uma geração de homens parecida com a de hoje Apesar dos muitos milagres Que hoje ainda acontecem Muitos ainda não creem na palavra de Deus Na sabedoria Vemos muitos que hoje acham Que caminham com Deus Sabemos que de fato não é verdade No dia do julgamento Muitos serão condenados Por não estarem completamente no caminho do Senhor O pior é que os que sabem Ainda esperam a confirmação de Deus Sobre a sua presença Pobres homens Que esperam que a sabedoria chegue Deus escolhe aquele que merece o sinal da verdade Como muitos Os que tiveram a presença De Maria e de Jesus Em suas vidas Não busquemos Ser como os ninivitas Os tempos que estamos São de grandes provações E as pessoas não estão Amando como deveriam Ao Pai do céu No dia das acusações Vocês saberão Que Deus terá misericórdia Dos quais Ele acha Que permaneceram No caminho Porém Aos desviados da verdade Que seguem por outros tipos De ensinamentos A estes O Senhor Pela justiça Jamais os dará O reino de Deus Era preciso que existisse Unidade cristã Mas como está nas escrituras Os homens Se dividiram Deus cumpre a sua palavra E não há ninguém Que controle O desígnio de Deus A não ser o Pai O que a palavra De Deus Diz para mim Que a palavra de Deus Nos ensina A cada momento Como é A nossa fé Fico à procura De milagres Sinais Especiais Em meu favor Ou acredito em Deus Independentemente Dos sinais Por isso Nós devemos Rezar Com o coração Aberto Todos os dias Pai do céu Torna-me dócil E sensível Para acolher As palavras De Jesus Sem exigir Sinais Espetaculares Como Pré-requisito Para Aderir Aos ensinamentos De Jesus Coração aberto Para acolher A manifestação De Deus Em nossa vida Todos os dias Se olharmos Com carinho E atenção Veremos Que Quantas Coisas Boas Acontecem Todos os dias Na nossa vida Quanto A misericórdia Do Pai É generosa E abundante Na nossa vida Portanto Nesta quarta-feira Em nossa igreja Catedral É dia de confissões Partida As duas horas Da tarde As quinze horas Da Santa Missa Dezenove horas Santa Missa Encerrando Com a benção Do Santíssimo Sacramento Busque A graça De Deus Busque Acolher A palavra Do Senhor Passa Uma boa Experiência De fé Ao longo Desse tempo Quaresmal Benção de Deus Para você Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Doan 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 Estimado amigo telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos no Senhor para você, neste dia 9 de março, quinta-feira. Palavra de Deus que vamos ouvir, palavra de Deus que queremos meditar neste momento. Queremos, de modo geral, que o mundo secularizado nos estimula a confiar somente nas próprias forças e recursos humanos. Mas quem recorre a Deus sabe que Ele sempre inclina o ouvido ao clamor dos seus filhos e filhas, aqueles mais necessitados da sua presença, do seu carinho, da sua atenção. Em Cristo, nós somos sempre acolhidos para viver a misericórdia do Pai do Céu. Essa palavra que abre sempre os horizontes da nossa vida, para enxergarmos a grandeza de Deus em nossa vida todos os dias. Santo Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 7, versículo de 7 ao 12. Diz assim, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Pedir e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura encontra e a quem bate, a porta será aberta. O texto do Evangelho desse dia é um convite à oração de súplica confiante, pois nesse tipo de oração confessamos a nossa própria miséria, a nossa pequenez diante de Deus. Uma vez que não podemos nos dar o que pedimos, nem sabemos se o que desejamos é o que Deus quer para a nossa vida. É necessário, no entanto, empenho para conhecer a vontade de Deus. O texto de hoje é parte do Sermão da Montanha, em que Jesus é apresentado como o intérprete da lei de Moisés. Mas por que pedir, se Deus sabe tudo e conhece profundamente cada pessoa? Em primeiro lugar, para reconhecer que tudo o que é bom para a vida do ser humano procede do Pai. Em segundo lugar, porque a súplica em favor das necessidades dos outros e das suas próprias abre a pessoa de fé para a relação filial com Deus Pai, que é a fonte de todo o verdadeiro bem. A regra de ouro, bem anterior ao Novo Testamento. É não somente conclusão do trecho em questão, mas de toda a sessão do Sermão da Montanha, que trata da conduta a ser adotada em relação ao próximo. A regra de ouro é uma regra de solidariedade, que possibilita a convivência pacífica e respeitosa. Esta convivência harmoniosa. Pedi e recebereis. Batei e a porta será aberta. Portanto, estimado amigo e telespectador do nosso programa Toque de Fé, sejamos de fato homens, mulheres, capazes de acolher sempre o dom de Deus em nossa vida, com muita humildade e sabedoria, saber, reconhecer que nós somos necessitados do amor misericordioso de nosso Deus e Pai. Benção de Deus para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Estimado amigo e telespectador do nosso programa Toque de Fé, saudações e bênçãos do Senhor para você, nesta sexta-feira, dia 10 de março, nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa da Ressurreição. Hoje é dia de Via Sacra em nossa Igreja Catedral. Toda sexta-feira, após a Missa das 19h, nós rezamos a Via Sacra na Praça Cesar Alvim. Tem sido um momento de muita unção, de muita piedade e devoção de nosso povo. Por isso, quero convidar você para experimentar essa prática, que é de rezar a Via Sacra. Vale a pena estarmos juntos rezando nesse tempo quaresmal. Portanto, hoje, após a Missa das 19h, Via Sacra na Praça da Catedral. Numa sociedade intolerante e inclinada ao mal, a tarefa do cristão é superar a cultura do ódio e da morte, evitando toda a atitude de desamor aos irmãos e às irmãs. O texto do Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 5, versículos 20 ao 26. E diz assim, Então, são palavras do Santo Evangelho de hoje, nesta sexta-feira, que nos convida a abrir o coração para a graça de Deus. E deixar que essa palavra toque o nosso coração. Segundo o evangelista Mateus, é importante que o homem tenha consciência de que a ira do homem não realiza a justiça de Deus. E que é pela prática da justiça que vem de Deus que a sua vida é restaurada sobre a terra. E isto é tão fundamental que se torna imprescindível na vida existencial do homem, e extensiva a todas as outras práticas, no seu dia a dia, para tornar possível a convivência dos homens entre si e entre o meio ambiente. Esse cuidado, esta íntima relação. Ouviste-se o que foi dito. Eu, porém, vos digo, Jesus não pretende reformar o complexo doutrinal do judaísmo. Jesus veio nos ensinar a viver em plenitude a lei de Deus. E nos adverte de que a nossa justiça deve ser maior do que a dos mestres da lei e dos fariseus. Eles viviam na rigidez da lei. E esqueciam de que o maior mandamento da lei era justamente o amor. E que mais importante, que a lei em si, é o bom relacionamento entre as pessoas. Muitas vezes nós também, como os escribas e fariseus, nos apegamos ao que a lei nos exorta. A não fazer e ficarmos atentos para não cometer aquelas faltas que se constituem as mais graves. Como matar, roubar, ter maus pensamentos. Todo aquele que se encolariza com seu irmão será réu de juízo. O desejo primeiro de Deus, de fato, é, ao criar os seres humanos, é que vivam na mais perfeita comunhão. Deixando de lado tudo quanto possa dividirmos e separá-los pelo muro da inimizade. O ódio e a divisão constituem, pra grande desrespeito, a vontade divina. O homicídio é uma forma incontestável de ruptura com o próximo, culminando com a sua eliminação. Para evitar isso, Deus condenou esse crime com o mandamento, não matarás. A eliminação física do próximo é antecedida por outros gestos de eliminação de igual gravidade. Por exemplo, a simples irritação contra os outros. As palavras ofensivas, as críticas, calúnias, desumanas, tudo isso vai destruindo a vida do ser humano. Portanto, que nesse tempo da quaresma, possamos retirar de nosso coração, tudo isso, que não serve para nada, e colocarmos na nossa vida a presença de Deus. Presença essa que eleva, que edifica, que constrói vidas, que traz alegria e esperança para os nossos corações. Se levar-lhes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Confiemos mais em Deus, busquemos mais a sua presença, falemos com Deus todos os dias de nossa vida, experimentemos a prática de fé e os exercícios quaresmais, como o tempo e canal da graça de Deus em nossa vida. Para você, desejo um bom final de semana, muita alegria, muita paz e muita esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto